Os católicos terezinenses aproveitaram o domingo de Páscoa para participar do Terezina Ressuscita com Cristo. O evento que está na sua quinta edição quer fortalecer a fé dos cristãos no momento considerado ápice, na vitória de Cristo sobre a morte. Está significando realmente o momento de congraçamento das nossas paróquias, das nossas pastorais e movimentos de Terezina, numa proclamação de alegria e de esperança pela ressurreição de Jesus. Durante muito tempo, boa parte da comunidade católica ficou muito parada na paixão. Não chegou ao ápice da Semana Santa, que é o dia de hoje. E a procissão do ressuscitado veio trazer essa ocasião de nós completarmos de fato a Semana Santa uma ação pública fora do templo, para que essa voz que estava abafada dentro dos templos ecoasse nas ruas, nas praças, num grito de festa e de esperança. Todos os anos, o evento é coordenado por uma paróquia da Diocese de Terezina, que é chamada Madrinha do Evento. Este ano, a paróquia Cristo Libertador, do bairro Renascença, coordenou os trabalhos. E esse ano, trouxe uma inovação. Quem pega essa missão, imagina que é difícil. Mas quando você divide com seus paroquianos, fica tudo muito leve. Eu acredito que abraçar essa causa esse ano foi muito bom. Foi bom para nós, porque melhorou a nossa paróquia. Novo é nó, nós sentimos. E a paróquia em si, de um modo geral, vestiu a camisa. A deputada estadual Tereza Brito participa do evento todos os anos e se diz feliz em poder participar. É um dia muito especial, um momento de muita fé, de muita oração. É um momento de fraternidade com os católicos. Aqui nesse local, é maravilhoso, é muito bom. É um momento para mim que eu não posso deixar de participar. Desde a primeira vez que a gente participa. E isso é praticar a fé, porque quando você deixa de estar em outros locais, parece que está num momento como esse, rezando, cantando, orando. É junto com todos que fazem a Arquidiocese Terezina. É muito bom. Isso fortalece cada vez mais a nossa fé, renova mais o nosso amor de fraternidade, de solidariedade e a fé cristã mesmo. Durante o evento foi realizada a bênção das velas e a celebração da luz. Cantos de louvor, bandas católicas, animaram a concentração e fizeram muita gente louvar ao Senhor. É muito importante para a igreja, é muito importante para mim como cristã participar. E sempre, a cada ano, é um renovo, sempre, a cada ano, é uma experiência nova. É o amor de Deus sendo renovado no meu coração e na vida dos terezinenses. Jovens, crianças e idosos cantavam, louvavam, sou de bandas que animavam o evento em um trio elétrico, momento da processão. O momento era de reafirmar a vontade dos católicos em participar do Terezina que ressuscita com Cristo. É uma forma diferente de participar da ressurreição. Como eu sou missionária, eu participei em muitas outras missões já e nunca fui tão animado, tão feliz como é aqui em Terezina, a forma nova de celebrar a ressurreição de Cristo. O Terezina com Cristo foi finalizado com a missa no complexo da Ponte Estaiada. Assim, os católicos fortaleceram a sua fé no Cristo ressuscitado. Significa realmente a alegria que todo ano a nossa alma se renova. É um novo ressuscitar, uma nova vida, a partir do domingo.